Vamos acompanhar os dois jogos entre Independiente e Flamengo, válido pela final da 16ª Copa Sul-Americana. Esse evento que começou em 2002, essa competição, é o 16º ano. E os argentinos estão na frente dos brasileiros. Antes dessa final, sete títulos para os argentinos, três para os brasileiros. Argentinos e brasileiros já se enfrentaram quatro vezes. Essa é a quinta final entre eles. Vamos acompanhar no primeiro jogo e depois nós vamos trazer os melhores momentos também da segunda partida. Vamos lá! É o Caldeirão! Você acompanhando a Festa Argentina! Primeiro jogo é aqui na Argentina. E mantendo a sua tradição, jogadores erguem os braços, cumprimentam a torcida. Isso é uma tradição do time do Independiente. Há um ritual de apresentação. Você viu o Alain Rodrigues? Temos fogos! Que climão, hein? Que momento! É o Flamengo na final! Apito Juiz, começam as emoções do primeiro tempo. A saída do Flamengo são os primeiros movimentos. Bola fica com o Pará. Chegou a marcação em cima dele. Pará faz o lançamento. Bola fácil para o Campanha. E a falta chegou empurrando ali o Felipe Viseu. Falta para o Flamengo. Miguel Trauco no cruzamento. O Campanha acabou ficando no meio do caminho. Gol! É do Flamengo! Hever! Hever! Mortal no jogo aéreo. Muito alto. Com um excelente tempo de bola. Hever coloca o Flamengo na frente. Ele volta ao time para marcar de cabeça. Hever, condição legal. Subiu alto. Subiu bonito. Cabeceou no canto de campanha. Hever! Mais um gol de cabeça do Capitão. Para você curtir de novo. Hever de cabeça. Falta para o time argentino. Tem cruzamento fechado. Toque de cabeça. Bola para fora na cabeçada do Tala Fico. Está no mano a mano. Encara a marcação. Ainda Messa. Na linha de fundo. Cruzamento para a entrada da pequena área. Travou na boa. Você vendo a tentativa aqui pela direita do Messa. E um buraco ali na marcação. Furada do Juliotti, hein? O Tala Fico recebendo o cartão amarelo. Detalhes no gramado com o André Pessoa. Olha o cruzamento na direção do Juan. Estava valendo, hein? Estava valendo o lance. Condição legal. Ele sai de trás. Quase que chegou na bola. Muricy Ramalho. Tem muita dificuldade esse time na bola parada. Entra na grande área. Tenta a jogada de linha de fundo. Benítez. O cruzamento na segunda trave. É escanteio. Veja de novo. O bom cruzamento. E o William Arão cabeceando para trás. Tirando a bola da cabeça do barco. Benítez passou na boa. Acelera Benítez. Vem para a entrada da grande área. Tem cruzamento. Juan para trás. Escanteio para o independente. Barco está aqui também. Silva na direção do gol. César. Estava esperando um cruzamento. Veja de novo a cobrança do Gaston Silva. Bola passa ali quase no meio da barreira também. Passa entre as duas cabeças. Agora ele mostrou porque ele não vai na área. Gira. Benítez pediu. A bola vem aqui atrás. Chega no Benítez na entrada da grande área. Girioti. Gol. É do independente. Girioti empata o jogo. Recebendo pelo meio na grande área do Flamengo. Girioti. Tudo igual. O independente um. Flamengo também um. É o empate do time argentino. O empate do artilheiro Girioti. Veja mais uma vez. Bola foi enfiada para o Benítez. Condição legal. Ele domina mal. Mas consegue ainda tocar para o artilheiro Girioti. No canto de César. É o empate do independente. Foi líder. Nesse quesito por um bom tempo. Foi ultrapassado pelo Boca. Saída de jogo errada. Olha o Everton. Bateu para o gol. Bateu fraquinho. Bola dividida. Olha a sobra. Girioti bateu. Categoria do Viseu. Ótima bola para o Paquetá devolução. Viseu ficou de frente para o gol. Bateu mal. Cal no pé direito que não é o melhor. Mas a matada foi bonita. Um a um. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Temos quase 45. Falta para o independente. O cruzamento vem por baixo. Não é fácil correr do meio campo até a grande área adversária. Quando o juiz apita o fim do primeiro tempo. Flamengo numa final internacional depois de 16 anos. E tem bola rolando aqui na Argentina. São os primeiros movimentos. Ele prende. Pede a presença de alguém. Viseu de calcanhar na boa para o Trauco. O toque. A devolução para o Benítez. Virada de jogo na esquerda. Olha o Silva onde está. Tentativa com o artilheiro Silva. Giliotti fez o pivô. Gaston Silva bateu. Sobra com o Gaston Silva. Que virou atacante. Ele ajeita. Bate para o gol. Bate cruzado. Desviou no Revers. Sobrou com o César. Muricy. Passou por dois. Num tapa aqui pela esquerda. Tem cruzamento para a entrada da área. O chute de câncer. Gol! É do Independiente. Messa. Um lindo gol. Pegou na veia. Pegou bonito. Messa pegando de primeira. Virada do Independiente. Veja mais uma vez. Barco pela esquerda. Ele tira o arão do lance. Clareou. E veja a finalização do Messa. Na esquerda. Benítez tem a bola dominada. O toque para o Barco. Messa perde na direita. Barco ajeita. Clareou. Bateu mal. A ideia era bater no ângulo do César. Errou. Na execução do chute. Tiro de meta para o Flamengo. Cima. Trauco. Na entrada da grande área. O toque de cabeça. Viseu domina. Everton Ribeiro levantou. É para o Everton. Ficou cara a cara. Travado na hora do chute. Bola levantada. Para o Everton. Veja aqui. Ele consegue o domínio. Foi travado na hora do chute. Miguel Trauco. Na ultrapassagem. O cruzamento era para o Viseu. William Arão. De primeira. No canto. Tiro de meta para a campanha. Olha a jogada. Lá vem parar. O toque para o meio. Não finalizou. E cruzou para a entrada da pequena área. Decisão na Sport TV. Para o garoto. Para o Vinícius Júnior. O cruzamento. Vinícius na linha de fundo. O Arão está livre. Vinícius. Driblou. Perdeu tempo. O cruzamento foi ruim. Everton no tranco. Na boa. O cruzamento para o Viseu. Olha a sobra. O juiz marca a falta do Felipe Viseu. Olha o Everton. É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele gosta. Vai ficar cara a cara. Everton. Não tem carrinho. Tem falta. Com uma tesoura por trás. Vamos ver a cor do cartão. Amarelo. O juiz podia interpretar que era uma clara e manifesta chance de gol para o Flamengo. Mostrar um vermelho direto. Arão. Luan. Todo mundo pede. Olha o cruzamento. Luan. De cabeça. Fraco. Vai acabar o jogo. Temos quase 49. Apito. Fim do jogo. O Independiente vence o Flamengo no primeiro jogo. A vantagem é mínima. Pois é. Deu Independiente. 2x1 no primeiro jogo. De virada. Agora a volta é no Maracanã. Vamos acompanhar daqui a pouquinho. O que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma semana depois. Antes, vamos ver o que os torcedores do Flamengo fizeram na porta do Hotel do Independiente. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Vamos ver o que os torcedores do Flamengo fizeram na porta 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 do Flamengo fizer O povo que esteja, sempre estarei contigo Coromão dos macarros, a bandeira da mão O caráter do autor vai começar a fechar É o que o povo que esteja, é o que o povo que esteja É o que o povo que esteja, é o que o povo que esteja Pesada, no? Se meteu, se meteu un ovo Esta é a que esta... Que lo curo por favor Los que no viven mucho policia Se ve la seguridad del hotel La seguridad del hotel nada mas A segurança do hotel. Vem cá, Silvio! Vem cá, Silvio! Vem cá! Vem cá, Silvio! Vem cá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, golaço. Tchau, tchau. 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 E aí o Trauco bate rápido pro Everton. Na cara do gol, chegou por baixo. O zagueirão travou. Ando na Argentina, não diga se ele passou. Lá vem o Paquetá, hein? Possuído essa noite. Que bola dele. Pro Pará, cruzamento na cara do Viseu. Mas é aquele cara que numa jogada pode decidir. E olha o Vinícius Júnior receber o lançamento. Vai incendiar. Vai fazer uma bagunça. Entrou na área. Mandou pro gol o Vinícius Júnior. A bola não foi desviada. Mas olha aí, hein? Já entrou, já aprontou uma fumaça. É, ele coloca a pilha no jogo, né? A alteração só traz o Everton muito pra trás. Perdeu o Everton. Pode vir problema pro Flamengo. Olha o Coelho já foi driblado. César saiu atrasado. Cavadinha! Rapaz, eu só acredito porque estou narrando. Pode significar esse lance sorte de campeão. Vejam isso. Diego. Ih, lá vai o homem, hein? Ele tá demais. Olha o Paquetá meteu a bola pro Viseu. Aberto pela esquerda. É isso aí. É jogo aberto. E olha o Paquetá dominou na área. Pode bater. Cortou pro meio. O Paquetá caiu dentro da área. O Flamengo arma jogada de ataque. Cruzamento do Pará. Olha o Vinícius Júnior. Tocou de cabeça. A bola subiu. Viseu sobe. Olha o Vinícius. Domina dentro da área. Dribla. Bate. Cruzado. Rebote na entrada da área. Paquetá bateu. Olha o desvio. A bola quase entra. Pelo amor de Zico. Que que é isso? Rapaz, rapaz. Vale a pena ver de novo. Olha lá. Foi o Arão, hein? Que grande medida foi atrás dela. Incrível aí a atuação do Paquetá. Lá veio o Pará. Cruzou na boca do gol. Viseu. Subiu. E a zaga tirou. Nesta Sul-Americana. Cruzamento. Foi mal ali na primeira trave. Voltou pro Everton. Juan e Heber continuam por lá. Olha o cruzamento. Campanha. Com o traço. Ali do barco. Avançando. Lá vem o Independiente. Com o perigo. Giliotti. César. Está pedindo para virar o jogo. A torcida. E lá vem o Independiente. Chute sem direção. Torto. Para a prorrogação. 31 minutos. Vinícius Júnior. Passou. Limpou a jogada. Enfiou na área. Paquetá estava do outro lado. Ele enfiou no vazio essa bola. Está sentindo o braço. Mas o árbitro manda o jogo seguir. Lá na direita. Cruzamento na boca do gol. Olha a cabeçada do Everton. A bola não entrou. Campanha. Joga a luva. Sente o braço. O Ever quase fez. Está sentindo ali a mão direita. O goleiro no Independiente. E veja isso. Ele participa defensivamente e ofensivamente. E aí vem o Ezequiel Barco de novo aprontando. Passou no meio de dois. Que jogada sensacional. Olha o chute. César. Ezequiel Barco. Entrou na área. Cruzamento. Giliotti de cabeça. César. 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 De novo César. César. O que é de César? Olha isso. Que defesa, hein? É isso aí. Deu Independiente. Bicampeão da Copa Sul-Americana. Décimo sétimo título internacional do Rei de Copas de Argentina. E o Flamengo vai amargurar um ano sem grandes conquistas. Levou apenas em 2017 o Campeonato Carioca. Décima sexta edição da Copa Sul-Americana. Olha. Argentina, oito títulos. Brasil, três títulos. Em finais entre os dois países, entre clubes brasileiros e clubes argentinos, é a quinta final que terminou. Agora está 3 a 2 para os clubes argentinos. Olha. Em 2008, o Inter ganhou do Estudiantes. Em 2010, o Independiente ganhou do Goiás. Em 2012, o São Paulo ganhou do Tigre. Em 2013, o Lanús tinha ganho da Ponte Preta. E agora o Independiente faz 3 a 2 para os clubes argentinos. E aqui na Copa Sul-Americana, eles já estão abrindo uma vantagem boa. Então, entra oito a três. Ora, é isso aí. Curta o nosso canal. www.brasilxargentina.com Aqui nós temos tudo sobre a rivalidade Brasil-Argentina. E tem também o meu livro 100 Anos de Rivalidade, que agora saiu uma nova edição. 100 Mais 10 Anos de Rivalidade. Que você encontra no e-book da Amazon. Uma oferta de pré-lançamento de R$19,99. É só você clicar no link abaixo. Tá? Mas ó, dá um like no canal. Inscreva-se. E instale a campainha. Toda hora que a gente colocar alguma coisa sobre Brasil-Argentina. E olha, nesse recesso de futebol, entre dezembro e janeiro, vamos colocar dezenas de vídeos. Muita história de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Comembol. Lembra da taça Comembol? Vamos colocar muita coisa também da Copa América e da Copa do Mundo. Tudo que tiver Brasil-Argentina está aqui. www.brasilxargentina.com Até a próxima!